Olá, meus amores! Eu sei que eu andei sumida aqui, tá? Mas, voltei com mais um vídeo pra vocês. Isso que eu vou mostrar hoje é acumuladinhos do Bazar de Santa Rita. E pra avisar que hoje, amanhã e sábado terá o Bazar, tá bom? Eu vou começar mostrando essa sacola aqui, dessa marca aqui, Salon Line, que eu ganhei mimos de uma seguidora linda, a Edi, que me presenteou com cremes dessa marca, Salon Line. Creme de pentear, cremes de hidratação, creme de cabelo pra proteção de verão, vai pra piscina, sol, praia, nem gosto. Aí tem óleo de coco e uma porção de coisa, gente, tô amando. Eu vou usar todos, viu, Edi? Minha linda, olha. Tem de uva, castanhas, leite de coco, enfim, uma porção de produtos, uma porção de produtos dessa marca, que eu ganhei de presente. Agora vamos para os garotos. Essa é o moletom da Adidas, também vai pra carilinha. Ah, eu não sei o preço de cada peça, eu sei que isso me custou 20 reais, tá bom? E aí não tenho como eu dizer o preço de cada unidade, cada peça, quer dizer. Então, a blusa da Adidas, que eu já mostrei, uma jaqueta jeans, eu gostei, ela é infantil, viu? Eu gostei dessa estampa, e ela é tamanho 12, me serviu. Aí, eu garimpei essa blusinha aqui, dessa marca J-E-J-H, H de Helena. Aí, ela tem essa manguinha flare aqui, essa renda. E olha, gente, eu não lavei essas peças ainda, e olha, com a etiqueta nova. Eu gosto de blusinhas assim, eu vou mostrar. Ela é bem delicadinha, tá vendo? Meia manga, transparente, toda estampadinha, olha que graça. Legal pra você pôr por cima de biquíni, ou você colocar assim, ó, com uma regatinha, um jaquitinho jeans, uma calça, enfim. Garimpei essa regatinha. Se liga. Se liga na caveira. Dá pra ver? Nem gosta, né? Olha a minha tatu. Tô terminando, tá? Consegui colorir agora ela. Aí, essa tie-dye, essa daqui foi customizada. Tá vendo? Ela é cropped, cortada aqui, foi customizada. E eu vou usar na academia. Essa também. Dessa marca aqui, que eu nem sei. Mas é isso aí. Esse chatinho lindo, que uma amiga minha fez doação, Mari, sua linda. Ela desapegou e eu a peguei. Olha que lindo. Eu amei esse detalhe aqui, ó, dessas ondinhas. Uma graça. Uma graça. Aí, também dessa minha amiguinha Mari, que desapegou das peças e eu a peguei. Olha essa blusa. Olha que lindo esses detalhes. Olha, olha esse coraçãozinho. Olha, com a etiqueta. E eu trouxe pra mim. Olha essa blusa. Com transparência e eu vou usar muito. Que gracinha. Olha o detalhe da manga. Então, todas essas peças foram 20 reais. Esse é o próximo shortinho, também da minha amiga Mari. Ela fez a doação para o bazar, da paróquia Santa Rita, e eu garimpei, tá bom? Olha, que graça. Esse shortinho aqui é meio de piriguete. Muito curtinho. Mas, ó, com a etiquetinha, tá vendo, ó? Tá vendo esse plastiquinho aqui, ó? Nunca foi usado. Bem curtinho. Só que esse dá pra mim usar no clube, na praia, enfim. E, por último, uma calça jeans cintura alta. Que eu amei. Ficou muito bonita no corpo. E, gente, essa peça tá cheirosinha. E aí, eu não sei a marca, não. Peraí. Ai, não dá pra entender essa marca, não. Mas, olha que engraçado. Ela é tamanho 46. Mas, é um 46 pequeno. Você dormiu em mim e ficou linda. E aí, ela tem essa lavagem, assim, escura. E ela é de cintura alta. Olha o passante. Aqui, o cos, né? E eu gosto, assim, ó. Com esse passante bem... É passante que fala? Sei lá, gente. Zíper, né? Cos é aqui, né? É isso aí. Fala aí, gente. Que eu não tô conseguindo desenrolar isso aí, não. Mas, ela é de cintura alta. E eu amei. Então, esses foram garimpos acumulados do mês passado. Porém, tem mais duas peças. Essa bolsa de praia... Esse lencinho eu peguei, tava lá. Olha como ela é linda. Espaçosa, né? Tá? Vocês estão gostando? Que é a super tendência, super tendência agora no verão, usar a bolsa de praia pra onde você quiser ir. Peraí que eu já vou. Voltei. Olha essa caixinha. Que linda. Olha. Eu achei linda. E aí, esse trabalho aqui dentro, ó, tinha essa flor. E aqui tinha o nome da pessoa. Que doou. Aí, eu arranquei e minha mãe fez esse trabalho aqui. Não ficou fofa? Gente, muito linda pra guardar biju. Caterias, esmaltes. Fala que não é linda essa caixa. E love com ela. Linda, né? Então, é isso. Todo esse conteúdo saiu 20 reais. Se você tiver afim, vem garimpar amanhã com a gente. Das oito e meia às dezessete horas. Um beijo de luz no coração de cada um de vocês. E aguardem o próximo vídeo com os garimpos deste mês. Tchau!